Nós, todo ser humano, deseja a felicidade, todos querem ser felizes, mas como onde está a felicidade? Como encontrar a felicidade? Eu quero contar para você uma história de alguém que estava em busca da felicidade, usando uma folha de papel, que nós vamos fazer aqui uma dobradura, que vai falar de uma realidade muito legal que você vai ver nessa história, quem sabe, algo que tem muito a ver com a minha e a sua busca pela felicidade. E havia certa pessoa que estava em busca da felicidade, então ele pensou o seguinte, eu preciso de adquirir um lugar que eu possa morar, que aí eu vou ser feliz. Então ele construiu ali uma meia água, vamos dizer assim, para que ele pudesse se abrigar e ser feliz. Mas ele estava achando que não estava tão feliz ainda, ele pensou, eu preciso de uma casa mais confortável, uma casa melhor e aí ele construiu então a sua casa, assim, um pouco melhor, foi melhorando a condição, né? E aí construiu a sua casa. Mas aí ele pensou, poxa, não estou feliz ainda, está faltando algo ainda, eu estou achando que estou precisando de um carro. Ah, então beleza, ele foi, adquiriu, comprou um carro, né? Com o seu suor, com o seu trabalho e aí está aqui, conseguiu comprar um carro. E agora ele pensou, poxa, parece que está faltando ainda, ainda tem um vazio aqui dentro de mim. Ah, eu estou achando que eu preciso de uma viajada para as praias, para conhecer outros lugares. Mas então, o que ele fez? Ele foi viajar, né? Então vamos fazer aqui um avião, né? A dobradura aqui de um avião. Quando eu, você pode, podemos aqui, ó, fazer esse avião de papel, né? Faz bem certinho aqui as asas, tá certo? Fez asas, então, ele viajando, pensou, ah, agora eu vou ser feliz, porque agora eu vou te conhecer outros lugares. E, mas ainda estava lá, o vazio continuava dentro do seu coração. Bom, nessa situação que ele não encontra, né? Felicidade, em busca da felicidade, mas não encontrava. Eu quero que você agora observe o que nós vamos fazer. Você pega aqui, ó, uma tesoura, você que acompanhou a dobradura comigo, e nós vamos recortar bem no meio aqui, vamos ver quais as palavras que nós vamos formar com essa dobradura. Então, tendo feito esse recorte, você agora pode abrir, pode chegar um pouco mais próximo aqui, para a gente mostrar. Nós vamos formar duas palavras, né? Antes de formar duas palavras, você vai ter uma surpresa. O que você vai encontrar, olha, o que nós encontramos aqui? Ele, na busca pela felicidade, quando parecia que não havia mais como encontrar a felicidade, ele viu que a felicidade está numa pessoa que deu a vida por ele lá na cruz, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. E é justamente isso que está dizendo esse versículo da Bíblia aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão especial, que deu o seu Filho único, Jesus Cristo, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos formar duas letras, duas palavras, melhor dizendo, com essas dobraduras aqui, com esse recorte dessa folha. A primeira letra, a primeira palavra em inglês é love, e a segunda palavra é hell. Nós vamos ver o significado delas. E aí, eu quero que você preste atenção no seguinte, quando fala que Deus amou o mundo, para te ficar de maneira mais pessoal ainda, você pode tirar aqui, em lugar, a palavra mundo, e escrever o seu nome. O meu nome é Davi, então eu vou colocar o meu nome aqui. Porque Deus amou o Davi. Coloca aí o seu nome, porque Deus amou você. Porque Deus amou você de tal maneira, que deu o seu Filho único, Jesus Cristo, para que, para que todo aquele, vamos tirar o todo, para que, para que você nele crendo, também vamos colocar o nosso nome aqui, para que você, para que eu e você nele crendo, nele crendo, para que você nele crendo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, vamos formar então essas duas palavras aqui. A primeira palavra é a palavra Love, que fala do grande amor de Deus por nós. Então, Deus nos amou, e nós vamos formar então essa palavra. Você vai pegar aqui o L, aqui está o L, agora você pega essa outra, vamos fazer um O, formar aqui essa outra, um O assim, mais ou menos, quadrado, aqui, formando o V, formando o V, agora com esses dois aqui, formamos o V, e o outro E, do Love, que ficou um pouquinho agora maior, aí você forma aqui, Love, porque Deus amou, porque Deus nos amou, o amor de Deus por nós, é maravilhoso, a maior prova de que Deus ama a mim e a você, foi ter entregado o Filho Dele, para morrer em uma cruz no nosso lugar, sabe para quê? Para nos livrar do réu. Sabe o que significa réu em inglês? Significa inferno. Então, vamos formar aqui a palavra inferno, agora vamos desmanchar o nome, vamos primeiro formar o H, aqui, agora vamos formar o E, aliás, vamos pegar essas duas aqui, agora, aquele que era o O, nós vamos formar agora, aqui ó, forma aqui, junta aqui essas, essas, esses pedaços aqui, dobrar aqui para ficar mais certinho, né? Réu, olha aí, isso, formou o H, Deus te amou, Deus me amou, Deus nos amou de tal maneira, que Deus, seu Filho, para que você nele creia, não pereça mais tempo e eterno, a felicidade está em uma pessoa, e que tem, quem tem essa pessoa, que é Jesus Cristo, tenha felicidade, que Deus te abençoe. graças a Deus.